Falar aqui no curso sobre os contos do escritor irlandês James Joyce, Dubliners. Mas eu vou usar aqui a tradução Dublinenses. Estou aprendendo aqui onde passa. Como a Marina comentou, eu fiz o meu mestrado, pesquisei os contos no meu mestrado. E aí, pessoal, eu pesquisei os desejos interrompidos, os desejos obliterados das personagens. Praticamente todas as personagens têm um sonho que não se concretiza, algo que as impede de viver plenamente. E aí, por essa época de escritura dos contos, James Joyce era muito jovem, ele tinha em torno de 20 anos. E ele escreve esses contos indignado com uma certa opinião sobre a Irlanda, e sobre Dublin especificamente, que é a sua cidade. Ele entende que a Irlanda e Dublin estão estagnadas, paralisadas. Então, se vocês me perguntarem qual é a palavra que define Dubliners, é estagnação ou paralisação. E aí, eu entendo que não é... Ele quer fazer uma crítica, claro, com os contos, porque ele está indignado com essa situação da estagnação de Dublin. Mas eu entendo que não é uma crítica aos seus contemporâneos, necessariamente. O que acontece? Para que essas pessoas vivam vidas estagnadas, não possam viabilizar os seus sonhos, é porque elas estão inseridas em um ambiente que as oprime. E o que oprime, o que faz com que esse estado de coisas tenha chegado a esse estado de coisas, que a Irlanda tenha chegado a esse estado de coisas, são duas forças gigantescas que atuam na Irlanda há séculos. Que são, em primeiro lugar, o estado. E aí, a gente vai, por estado, entender a Inglaterra. No período em que Joyce escreve os contos, a Irlanda é colônia da Inglaterra. E a palavra é essa mesmo. A Inglaterra coloniza a Irlanda nesse período. Eu já vi algum questionamento de sobre, será que a gente pode usar a colônia para o que a Inglaterra faz com a Irlanda, que é um outro país europeu, será que colônia não é só o que a Inglaterra fez na América, Ásia, África? Mas os próprios irlandeses usam isso. Dizem que a Irlanda foi colônia, que a Inglaterra colonizou. E isso por séculos. Então, são séculos de um país sendo explorado. A Irlanda era o quintal da Inglaterra, praticamente. É um período de Inglaterra vitoriana, que antecede a escritura dos contos, no século XIX. Por Inglaterra vitoriana, a gente deve lembrar toda uma moral, que também é opressora dos indivíduos. Uma moral no que diz respeito aos costumes, aos hábitos, enfim. Desde vestimenta, até o que era correto, o que não era correto. Uma moral bastante opressora. Então, de um lado, a Irlanda sofre por séculos a opressão do Estado. E por outro lado, é a opressão da religião. E aí, a gente entende, por religião, um catolicismo exagerado, tóxico. Um catolicismo que colaborou para moldar mentalidades na Irlanda, de uma forma muito restritiva. Que interferiu, inclusive, na forma como as famílias acabaram sendo formadas e sendo compostas. Porque, por exemplo, a Igreja Católica era... Não sei se ainda não é, hein? Mas, durante muito tempo, foi veementemente contra métodos anticoncepcionais, contraceptivos. Com isso, as famílias irlandesas, já empobrecidas pela exploração inglesa, ficaram muito numerosas. Já eram tolidas de receber cultura, de receber boa educação. Porque era um país extremamente pobre, né? Explorado pelo colonizador inglês. E aí, a Igreja se aproveita desse irlandês que já está vulnerável, a Igreja Católica. E molda mentalidades num sentido tóxico com o catolicismo que é exagerado. Fanático, até mesmo. A gente pode dizer. Então, Dublinenses é uma forma de Joyce fazer uma crítica a tudo isso. Fazer uma crítica a todo esse estado de coisas. A toda essa Irlanda que, durante séculos, de um lado, exploração imoral vitoriana. E, de outro lado, Igreja Católica. Fez com que essas pessoas, esses dublinenses, esses irlandeses, ficassem um tanto quanto estagnados. Bom, eu usei aquele conceito na minha dissertação de violência simbólica, do Pierre Bourdieu. É claro, pessoal, que ao longo de séculos de exploração de um colonizador, há muita violência real, violência de fato. Mas, quando eu uso esse conceito de violência simbólica, eu estou me referindo mais especificamente a questão da cultura, que foi abafada, a cultura irlandesa, celta, e também a questão do idioma. A Irlanda não falava inglês, ou não tinha no inglês, o seu primeiro, principal idioma, naturalmente. Era gaélico. Com a entrada e a expansão inglesa, o gaélico passa a ser, inclusive, proibido. Quer dizer, é uma forma de violência simbólica, segundo o Bourdieu. Bourdieu, quando cunha esse conceito, ele não está falando da Irlanda, mas ele está falando exatamente desse tipo de situação, em que um país, em que uma nação é tomada por outra, é invadida, e a cultura local, o idioma local, acabam ficando de lado. A gente pode lembrar também de outro caso da violência simbólica, que é muito nosso aqui, com os nossos indígenas, na nossa história também de colonização. Vocês lembram da Companhia de Jesus, os jesuítas, quando Portugal invade, coloniza o Brasil? Os jesuítas proibiram os índios de falar em tupi. Quer dizer, os índios são obrigados a aprender o português, são obrigados a professar a fé católica. E a violência simbólica, ela tem uma característica que ela é lenta, é um processo que pode ser lento, vagaroso, aos pouquinhos, então que o povo explorado pode até nem se dar conta. Pode achar, não, mas é só uma mudança natural que está acontecendo. Ah, mas é só mais outra mudança. E na Irlanda, eu acredito que a gente pode sim usar esse conceito, porque isso foi acontecendo. Primeiro, a Inglaterra sempre teve, né, gente? Como é muito pertinho, sempre teve inglês morando na Irlanda, irlandês indo arrumar emprego na Inglaterra, pessoas que têm um lado da família de ingleses, um lado de irlandeses, e são os anglo-irlandeses. Mas quando a Inglaterra se decide a ocupar, de fato, o país, é todo um processo de, por exemplo, em relação à língua. Em determinado momento, não pode mais, nas escolas, a preferência, quem tinha condições de estudar, a preferência nas escolas é por lecionar em inglês. Com isso, o filho do camponês, que não aprendeu inglês, desde sempre que na família ninguém fala, vai ficando excluído da escola. Daqui a pouco, não pode mais publicar, não pode mais ter jornal ingaélico. Fica decretado por uma lei que toda a comunicação deve ser em inglês. O camponês, irlandês, que não fala inglês, está excluído das informações. E uma outra questão que acontece em determinado momento, e que daí é bastante excludente, é que toda a transação em cartório, toda a transação de bens, todo documento deve ser firmado em inglês. E aí muitas terras são tomadas, muitas propriedades mudam para as mãos dos ingleses, e os irlandeses são destituídos de terra, de propriedade, de língua, de cultura, ficam reféns no seu próprio país. Então é esse caldo cultural aí, que chega numa Irlanda, no início do século XX, numa Irlanda de estagnação, de paralisação. Bom, isso então eu queria contar para vocês o que foi a minha pesquisa na dissertação, e agora vamos ver como é que eu pensei a organização para o nosso curso aqui. Então, para o dia 1, que é hoje, eu pensei em falar alguma coisa do contexto histórico, porque já que Joyce está fazendo uma crítica a algo que o ambiente proporciona aos dublinenses, vamos ver um pouquinho do contexto histórico que levou a esse estado de coisas. Um pouquinho sobre o autor, informações hoje, e sobre o processo de escrita e publicação, tentativas de publicar o Dubliners. Na segunda que vem, a gente entra, propriamente dito, em análise de alguns contos. Então eu selecionei As Irmãs e Eveline, para a gente ver segunda-feira que vem, no dia 2. E no dia 3, vamos ver a análise de Os Mortos, que é provavelmente o conto mais famoso do Joyce, mas tem até um filme. E para encerrar, eu queria comentar com vocês, na minha opinião, por que iniciar a leitura de Joyce pelos contos? Bom, desde que eu comecei a pesquisar Dubliners, desde que eu comecei a pesquisar a Joyce, lá em 2014, eu escuto muita gente, professores, pesquisadores, falarem isso, darem essa sugestão, que se comece a leitura de Joyce pelo Dubliners. Ou melhor, antes de ler o Ulisses, que leiam os contos, porque facilita, já que é um autor que tem fama de difícil, algumas pessoas consideram o Ulisses muito complicado. Então, que se começasse pelos contos. Em contrapartida, eu já ouvi também muita gente comentar, estudantes, leitores, o autor comentarem. Não sei por que o pessoal fala isso, porque os contos do Joyce são completamente diferentes do restante da obra dele. Então, não sei por que as pessoas sugerem. E aí eu parei para pensar, por que eu sugiro? E fiz uma listinha, e vou dividir com vocês aí no terceiro dia. Então, vamos ver resumidamente uma contextualização histórica da Irlanda, como que a Irlanda chega no início do século XX paralisada. E a Irlanda do Joyce, que escreve os contos, ainda é uma Irlanda unificada, não é a Irlanda que a gente tem hoje, dividida. Aliás, 2022 é 100 anos dessa divisão. Então, a gente está, não sei se comemorando a divisão, mas a libertação da Inglaterra, sim. Então, a Irlanda meio que está sob o julgo da Inglaterra desde 1175, com o Henrique II, que torna-se o primeiro rei oficial da Irlanda, pelo Tratado de Windsor, pelo qual a Irlanda passa a ser regida por leis inglesas. Nessa época, ainda vigora na Europa, feudalismo. Toda aquela série de... Sempre países mais pobres pagam tributos, acaba pagando. Mas, oficialmente, pelo feudalismo, a Irlanda, então, passa a pagar tributos para a Inglaterra. A partir de 1800, e aqui é o auge da exploração, eu só estou colocando bem uns pontos bem resumidos, tá, pessoal? Em 1800 acontece o Ato de União, que fundiu o reino da Irlanda e o reino da Grã-Bretanha. Então, até 1800, e ainda continua, mas já totalmente enfraquecido, a Irlanda tem o que se chama o reino da Irlanda, com a língua oficial sendo gaélico, a cultura celta, e é uma cultura predominantemente, não a cultura celta, mas a cultura irlandesa até então, predominantemente rural. O reino da Irlanda e o parlamento da Irlanda, bom, até 1801, então, o reino da Irlanda, com a presença de um parlamento na Irlanda. A partir de 1801, é destituído esse parlamento da Irlanda, e a Irlanda passa a ser representada no parlamento inglês. Passa a se chamar Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Entre 1800 e 1829, vários movimentos, e aí nada de violência simbólica, são movimentos bem sangrentos, inclusive, bem, bastante violência nessa história da Irlanda e Inglaterra. Tanto para repelir a União, sempre teve, então, o movimento dos irlandeses para serem livres da Inglaterra, quanto em relação à emancipação católica. Isso aqui da emancipação católica, é porque quando a Irlanda vai ser representada só no parlamento inglês, não tem cadeira no parlamento para quem é católico. Para vocês verem como a religião tem uma influência grande, assim, nesse país, ou tinha, né? Hoje já acho que não se pode mais considerar tanto. Mas não bastava uma pessoa ter a sua vida pública, ter a sua profissão, ser um político, ser representante da Irlanda, tinha que se definir, meio que está definido quase que numa carteirinha. Você é católico ou você é protestante? E aí, dependendo do que você é, você não tem nem chance de representar o país. E essa questão do catolicismo, pessoal, é uma faca de dois gumes na Irlanda. Porque, por um lado, a religião foi extremamente tóxica, contribuiu para que o povo se mantivesse ignorante, empobrecido. Eu não sou uma grande conhecedora da religião, da Bíblia, enfim, mas na Irlanda, e aqui a crítica é as pessoas, sabe, pessoal? Ao clero, ao humano que está por trás do dogmatismo, e não o dogmatismo e a fé em si. Mas foram pessoas que se aproveitaram muito dos irlandeses, enfim, e os próprios irlandeses que entraram para a igreja, viram nisso uma chance de poder pessoal, de enriquecimento próprio. A igreja na Irlanda ficou muito rica, com muitas igrejas espalhadas, até hoje é assim. Mas eu digo que é uma faca de dois gumes, porque se por um lado era muito ruim, era muito tóxico, por outro lado, representava para o irlandês uma forma de fazer frente ao protestante inglês. Abraçar o catolicismo era uma forma de se colocar contra a Inglaterra, sabe, de dizer, olha, em algum aspecto da minha vida a Inglaterra não manda, ou não determina como vai ser. Mas, a partir de 1829, então, um ato de emancipação católica permite que católicos participem lá no parlamento inglês. O primeiro participante é Daniel O'Connor, um político muito influente, um nome muito importante na Irlanda. Hoje a gente chega na Irlanda, toda cidadezinha tem uma rua principal chamada O'Connor Street, em homenagem ao Daniel O'Connor, que foi um bom representante, e uma pessoa que tinha circulação, circulava bastante entre a Inglaterra, porque para representar a Irlanda nesse período, também era preciso ter essa diplomacia, essa flexibilidade. De 1837 a 1901, vigora o período, então, da Rainha Vitória, eu coloquei ali, com a moral vitoriana, que a gente não pode esquecer, que deu a sua contribuição para que a Irlanda ficasse estagnada, paralisada, com um código social e de conduta pública rigorosos. Restrição sexual, muitos assuntos tabu, enfim, não se fala disso, não se fala daquilo, peças de teatro não falam disso, não falam daquilo, literatura, enfim. E outro evento importante para a gente destacar e entender a mentalidade que vai desembocar lá no início do século XX na Irlanda, é a grande fome entre 1845 e 1849. Essa grande fome, já tinha, inclusive, havido um outro período de grande fome na Irlanda, em função de um fungo nas plantações de batata. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, da fome das batatas, lá da grande fome, crise das batatas, vamos dar um pulo para 1921. Em 1921, final de 1921, finalmente a Irlanda consegue a sua independência em relação à Inglaterra. O reconhecimento dessa independência se dá em 1922. Então, este ano, 100 anos, é 200 anos para nós, da nossa independência e 100 anos da independência da Irlanda. Estamos, parece, no mesmo ciclo. Eu coloquei ali até em vermelho para não esquecer de comentar com vocês, 100 anos também da publicação do Ulysses, do Joyce, o romance mais famoso do Joyce, a sua obra-prima, considerado. Fez 100 anos no dia 2 de fevereiro, porque ele lança no dia do aniversário de 40 anos, e o Joyce faz aniversário em 2 de fevereiro. E em agosto vai ser 100 anos da morte de Michael Collins. Michael Collins também, mais futuramente que Daniel O'Connor, né, bem mais, mas outro nome muito importante na política irlandesa, que colaborou bastante para a libertação da Irlanda em relação à Inglaterra, e foi o primeiro líder do Estado livre irlandês. Porque logo que a Irlanda se separa, consegue a libertação da Inglaterra, não é ainda a República da Irlanda o nome, é Estado livre irlandês. Michael Collins é o primeiro líder, mas logo é preso e morto, um preso político. Nessa época, 1921, então até hoje, a Irlanda conta com 26 condados, né, deixam o Reino Unido, e alguns condados do Norte, cinco, eu acho, se não me engano, ficam espontaneamente ainda pertencentes à Inglaterra, que são a Irlanda do Norte atualmente, né, divisão da Irlanda, então, portanto. Importante a gente falar também da época em que Joyce é jovem e está escrevendo seus contos, está fazendo faculdade, escrevendo os contos, desse movimento cultural, que foi o Irish Literary Revival. Bom, pessoal, com tudo isso que eu falei, que a gente sabe da história da Irlanda, cem anos de, séculos de exploração inglesa, a cultura foi abafada, o idioma mudou, a moral, a autoestima do irlandês estava zerada, né, então era preciso, intelectuais da época pensaram, vamos fazer um movimento cultural de forma a fazer ressurgir ou fomentar a nacionalidade irlandesa de novo. E aí, esse Irish Revival vai fazer uma busca da mitologia irlandesa, voltam a publicar peças de teatro em que se fala da cultura celta, enfim, fazem com que o irlandês dessa época de 1921, 1922, conheça sua própria história passada, né, independente da Inglaterra, e tenha orgulho dessa história e tenha vontade de criar uma nação. A Irlanda precisava desse sentimento de ser uma nação, porque até então muitas gerações só se sentiram empregados e explorados pela Inglaterra, pelo Reino Unido, né. Eu coloquei ali como principais nomes desse movimento, Iets, que já era um poeta consolidado, irlandês, Cindy e Lady Gregory, mas vários outros escritores fizeram parte. Antes de falar ali da década de 90, vamos ver aquela imagem ali em cima que vocês estão vendo, é aqui o Myham Jail, é uma cadeia, era uma cadeia, hoje é um museu, e eu coloco essa foto aí, pessoal, porque durante o período da grande fome, parece que até muitas famílias queriam ser presas, era uma cadeia normal e muitas famílias queriam ser presas para garantir uma refeição, porque daí o pai e mãe preso levavam os filhos, era uma época assim, e o Estado tinha que garantir pelo menos uma refeição por dia, então era um jeito de não morrer de fome, e durante a grande fome muita gente morreu literalmente de fome. Mais tarde, a Kilmai Han Jail passa a ser uma prisão de presos políticos, então muito da independência da Irlanda que se comemora agora 100 anos, passou a ir pela Kilmai Han Jail, inclusive o pensar na bandeira, nas cores da bandeira irlandesa atual que a gente tem ali embaixo. Bom, e aí a Irlanda vem muito pobre, muito pobre, se equilibrando, se livrou, se tornou independente da Inglaterra, mas sempre muito pobre, até que na década de 90, entrando na zona do euro, a Irlanda explode financeiramente, dá tudo certo, finalmente tem lucro, e vê a sua qualidade de vida, seu PIB aumentarem enormemente. Essa expressão ali, tigre celta, é porque nas décadas anteriores, alguns países asiáticos, Malásia, Singapura, enfim, outros também, não vou lembrar, tinham muito progresso, eram um sucesso economicamente, financeiramente, e eram chamados de tigres asiáticos. Quando a Irlanda, na década de 90, começa também a aparecer, porque entrou na zona do euro, aparecer financeiramente, se tornar atrativa ao capital europeu, ganha esse nome de tigre celta. E aí, quando tudo progride na Irlanda, de país que mandava imigrantes para conseguirem trabalho em outros lugares, a Irlanda passa a ser atrativa de imigrantes, de imigrantes, que eu estou falando certo, imigrante que sai, não, imigrante é o que sai, né, imigrante é o que entra, é isso? Então, esse movimento, o Irish Revival, Literary Revival, ele não fica só literário, ele não fica só relativo à literatura, ele vai ser relativo a toda, toda a parte cultural, e faz um movimento de ressurgimento do idioma, o idioma nunca morreu totalmente, pessoal gaélico, ele fica proibido durante muito tempo em relação ao que é oficial, a publicações, a documentos, escola, tem que ser tudo em inglês, mas assim, os vovôs e as vovós, principalmente do oeste da Irlanda, agora a gente vai ver o mapa, sempre continuaram falando, sabe, e até hoje falam, então, onde o gaélico ainda existe, ainda é vivo hoje, é com pessoinhas assim, com mais de 90 anos, no extremo oeste da Irlanda, eu não sei como é que está agora, depois da pandemia, mas até antes da pandemia, em Galway, que é no extremo oeste, com dado, aconteciam workshops de gaélico para que as pessoas se interessassem, faz ali umas duas, três aulinhas, se interessassem e o governo proporcionava cursos gratuitos, como uma forma de que o idioma não morra, o gaélico é ensinado nas escolas da Irlanda, só que é mais ou menos como os idiomas estrangeiros são ensinados para nós aqui no Brasil, na escola pública, melhor dizendo, que a carga horária é pequena, para o que deveria ser para uma pessoa ficar fluente, sabe, e aí como é tudo em inglês, é muito muito difícil que as pessoas peguem a fluência, o inglês já se estabeleceu realmente, o que aconteceu com o Irish Revival é que as sinalizações na rua, tudo que é placa, tudo que é placa de trânsito, tudo que é placa de sinalização, hoje tem que ter o gaélico em cima, vou mostrar uma foto para vocês, umas fotos aqui que eu separei, bom, aqui um mapa pessoal da Irlanda para a gente se situar, ali em cima a parte que ficou então pertencente ao Reino Unido da Irlanda do Norte com a capital Belfast e aqui verde a República da Irlanda com a capital em Dublin, aqui vocês veem no extremo oeste a Bahia de Gaui, que é onde todo o oeste aqui pessoal ficou, foi onde a Inglaterra teve menos atuação, porque a Inglaterra está a leste, então eles entram por aqui, Dublin, cidade do leste e vão avançando, a resistência se deu sempre no oeste e aqui o mapa da Irlanda em relação ao Reino Unido, vocês veem que está isolada, a Irlanda meio que está isolada lá, com o paredão do Reino Unido entre a Irlanda e o continente europeu. Aqui o mapa da cidade, a cidade de Dublin é cortada pelo rio Liffey, que é aquele azulzinho ali no meio, e aí ela é cortada em norte e sul, o norte é dividido em, a cidade é toda dividida assim, não dá para dizer distritos, mas em áreas, né, então a parte norte são as áreas ímpares e a parte sul as áreas pares, Joyce nasce mais ou menos aqui nessa parte verdinha do número seis, Dublin seis, historicamente, pessoal, a parte sul é a parte menos pobre, eu ia dizer a parte rica de Dublin, mas Dublin nessa época de Joyce nunca foi rica, é a parte menos pobre, Joyce é um escritor, é uma pessoa que viu a derrocada financeira da própria família, então se a gente levar em consideração que a vida do escritor importa na sua obra literária, Joyce é alguém que viu a família perder praticamente tudo, quando ele nasce eles têm uma condição razoavelmente boa, financeira, de status quo, ele estuda primeiro numa escola muito boa, jesuíta, família católica, e o pai dele vai perdendo tudo, vai perdendo tudo em negócio que não deu certo, sócio que passou a perna nele, enfim, e aí eles acabam se mudando muito em Dublin, ao longo da infância e da juventude de Joyce, e acabam morando na parte ímpar, na parte norte. bom, aqui um pedacinho do mapa turístico de Dublin, ali está o leaf, azulzinho ali embaixo, entre Dublin 1 e Dublin 2, pessoal, é o coração da cidade, é o supercentro, e aí tem uma ponte famosa, que é uma ponte só de pedestres, é a primeira ponte que Dublin tem só de pedestres, como é uma cidade cortada por um rio, tem várias pontes, né, e elas todas têm nome, são muito bonitas, e essa ponte que corta Dublin 1 e Dublin 2 é a Rappenny Bridge, tem uma historinha que quando ela foi inaugurada cobravam half a penny, muito barato, né, mas para um povo explorado, pobre, 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 pau pérrimo, devia ser caro, era um penny para ir e voltar, o ticket return, mas era half a penny para fazer só um lado, fazer só uma vez a ida ou a volta, né, ir do lado sul para o lado norte, ou vice-versa, então ficou o nome da ponte Rappenny de half a penny, e aí eu coloquei essa parte aqui do mapa, eu sei que não está muito legível, mas só para vocês verem ali, vocês localizam o Spire of Dublin, que é aquele monumento ponte agudo, está ali, bem no meio do mapa, do lado direito tem uma estátua, que é uma estátua de Joyce, se não me engano ali é a Henry Street, e ali perto, ali já é o lado norte, né, ali perto tem o centro James Joyce, que está hoje localizado no lado norte, que é uma casa muito importante para o romance Ulisses. aqui, pessoal, eu coloquei mais umas fotos dos monumentos que tem a grande fome, o Famine Memorial, que está em Dublin 1, se a gente voltar aqui no mapa da cidade, ele está bem perto do cais do porto, ali do Dublin Bay, está bem por aqui, nesse amarelinho Dublin 1, perto desse barquinho aqui, vocês veem que as estátuas estão viradas para o lado da água, para o lado saindo para a Inglaterra, isso aqui, quando teve esse episódio da grande fome na Irlanda, muita gente morreu literalmente de fome, de nanição, e muita gente, mais de um milhão e meio de pessoas, tiveram que sair da Irlanda como forma de buscar emprego, porque não tinha nada, o que acontece, a Irlanda era muito dependente das plantações de batatas, a batata na Irlanda é o nosso arroz e feijão, então, quando dá esse fungo nas plantações, as pessoas não só não têm o que vender do seu trabalho, como também não têm o que comer, e aí, vocês foram duas, dois anos seguidos, como é que se fala, duas safras seguidas, que dá esse problema, e quase nada das plantações são aproveitadas, sei que vocês podem falar assim, poxa, mas duas safras sendo ruins, as pessoas não morrem de fome, não é o suficiente, comem outra coisa, enfim, só que a gente está falando de um contexto em que as pessoas já vinham muito empobrecidas, já não tinha, a Dublin era a Irlanda como um todo, era uma situação de pobreza no âmbito de pobreza que a gente tem aqui no Brasil, e infelizmente a gente está tendo de novo, de pessoas em situação de risco alimentar, de não ter o que comer ao longo do dia mesmo, então, são pessoas que já vêm com uma carência alimentar imensa, quando falta também a batata, é fácil que esse organismo não consiga reagir, então, teve muita gente mais velha e criança que, de fato, morreram, e esse assunto até hoje é muito difícil na Irlanda, vocês veem que o memorial ele foi construído em 1997, quer dizer, aconteceu lá em 1845, quando Joyce nasce, está fazendo recém uns 35, 40 anos esse episódio da Grande Fome, quer dizer, é uma memória muito recente, isso também tem que ser levado em consideração no contexto da mentalidade do irlandês, que ele vai dizer que está paralisado, que é uma Irlanda paralisada, e também no contexto da vida do escritor, que influi, né, na sua produção literária. A foto, pessoal, assim, porque nesse livro Dublinenses, a cidade é um personagem, então, faz todo sentido que a gente, quem já conhece, relembre, né, pelas fotos, e quem não conhece vai ter aí algumas imagens para criar atmosfera da Irlanda e de Dublin. Vamos ver um pouquinho sobre o autor, um resuminho da vida do Joyce, então. Aqui é a Rapene Brinde, essa, o lado de lá é o lado, é o Dublin 1, é o lado norte, e aqui o Dublin 2. E aqui vocês veem os Dublinenses, ou alguns brasileiros, no meio ali, porque é possível. Bom, Joyce, o nome completo dele é James Augustine Aloysius Joyce. Durante muito tempo ele assinou James A.Joyce. Joyce nasce em 1882 em Dublin, na Irlanda, e vai falecer em Zurique, na Suíça, em 1941. Ele nasce ali perto de Dublin 6, na parte sul, portanto, como eu falei para vocês. No início da infância ele tem acesso a bons colégios católicos, são colégios jesuítas. Conforme a família vai empobrecendo, perdendo tudo, tem uma fase, inclusive, que ele tem que sair do colégio, entre um colégio jesuíta e outro, Joyce tem que estudar em casa, como um autodidata, e aí, então, o pai dele consegue uma bolsa para um segundo colégio. Por volta dos 20 anos, ele sai da Irlanda, terminou os estudos, se formou, enfim, e sai da Irlanda com a intenção de fazer medicina em Paris, dando aula de inglês, publicando em jornais, coisa que ele já fazia em Dublin, publicar, ganhar um dinheirinho aqui e ali, mas não consegue se manter, então ele retorna. Também retorna porque a mãe dele está doente, enfim, questões familiares. Nisso que ele retorna em 1902, ele, em 1904, vai conhecer a Nora Barnacle, que vai ser a esposa dele até o fim da vida, e então, com 22, 21, 22 anos, ele sai definitivamente, muda da Irlanda. Como Joyce via essa Irlanda paralisada, estagnada, e que o incentiva a escrever 12 dos 15 contos de Dubliners, criticando essa paralisia, ele pensa o seguinte, na Irlanda, não importa quanto talento uma pessoa tenha, não importa o esforço que uma pessoa faça, porque a conjuntura das forças, a organização social do jeito que é, eu nunca vou ter sucesso, nem eu, nem ninguém. E é por isso também que eu digo a vocês que ele não escreve os contos com o intuito de criticar os seus conterrâneos, porque ele pensava isso até dele próprio, e Joyce sempre acreditou muito no próprio talento, sempre acreditou que seria um grande escritor, mas ele entende que se não sair da Irlanda, a vida artística para ele não vai ser possível, ele não tem chance de sucesso ficando na Irlanda. E aí, com 22 anos, então, ele sai, ele volta depois duas ou três vezes, e é sempre uma chateação na vida dele. Então, assim, pessoal, Joyce sai da Irlanda, mas a Irlanda nunca sai da cabeça e do coração do Joyce, a obra dele todinha é uma ode à Irlanda, né, começar pelos contos, que se chamam Dublinenses. Rejeição ao nacionalismo estreito, Joyce foi convidado a participar do Irish Literary Revival e por esses autores que já eram consagrados, e isso podia soar como nossa, tô sendo convidado, vou ter uma chance. E ele, bem novinho, ainda muito jovem, não tinha nem publicado nada e fala não, não quer participar. Todo mundo fica meio assim, né, mas é porque Joyce rejeitava isso que ele chamava de nacionalismo estreito. Ele achava que esse pessoal tinha os olhos no passado e ele queria uma Irlanda nova, que ainda não tinha existido nunca. ele entendia assim que era muito importante criar uma identidade nacional, mas era uma identidade nacional que tinha que acontecer dali pra frente, não retomando mitologia. Depois ele vai retomar a mitologia, ele vai beber nessa fonte lá em Finnegan's Wake, mas ele queria mesmo, era voo solo, sabe, ele não queria participar de uma, ou se fosse uma academia de letras, ele não queria. queria o sucesso dele só pra ele, não queria que o sucesso dele fosse atribuído também a um grupo. Ele tinha um senso desse próprio como um escritor europeu e não apenas como um irlandês. Se algum dia Joyce duvidou dele, ele não deixou ninguém saber, assim, porque ele se acreditava desde muito jovem. Pra ele, a liberdade artística era o mais importante, por isso, fazer parte de um grupo não era algo tolerável. Coloquei aqui um breve histórico da vida escolar do autor, que afinal é importante. Sempre em colégios jesuítas, o que dá a Joyce um repertório de leitura vinculada à leitura católica, enfim, religiosa, de teólogos. Ele estuda primeiro no colégio jesuíta Conglose, Wood College, fica aquele tempinho ali estudando em casa, até que o pai consegue uma bolsa no Belvedere School. O Belvedere School vai dar a Joyce, vai brindar a Joyce com dois episódios que no momento foram muito dolorosos, mas que eles servem de inspiração para retrato do artista quando jovem. Primeiro, o primeiro episódio ele escreve algo lá, ele tinha que escrever sempre muito, muitas composições, seriam as nossas redações ou ensaios e é acusado pelos professores de heresia e esse acontecimento é muito importante para essa crítica que ele vai fazer da Irlanda paralisada, porque pensem bem, um menino jovem escrevendo livremente e os professores o acusam de heresia. Isso mostra muito da mentalidade irlandesa que Joyce se criticava. E o segundo acontecimento foi bullying, apanhou de dois colegas. Eu vejo essa cena de que Joyce apanhou de dois colegas por uma discussão filosófica e teórica sobre os poetas Tennyson e o poeta Lord Byron e penso, gente, como eles não ter Netflix, não ter celular, Instagram, como elevava, subia o sarrafo, as pessoas tinham umas conversas super inteligentes, inclusive brigavam 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 para defender um poeta ou defender outro. Nessa briga, Joyce está defendendo Lord Byron. Lord Byron depois vai aparecer em um dos contos, é uma pequena nuvem. Ele gostava muito, defendeu, apanhou para defender Byron e colocou num conto. Ele recebe muitos prêmios em dinheiro por redações, as que não eram taxadas de herege eram aplaudidas. e inclusive um dos prêmios que ele recebe por escrever um ensaio, um ensaio falando de uma peça do dramaturgo norueguês Ibsen, ele ganha um valor bom em dinheiro e leva o pai para passear em Londres, porque essa é outra característica do Joyce. Ele também não queria participar do Irish Revival porque ele achava que era um povo um pouco fanático nesse sentido de nacionalismo, nacionalismo, e ele entendia que sim, a Irlanda foi explorada, ele estudou tudo no colégio, ele estava vendo no entorno o que estava acontecendo no país, mas ele não era aquele perfil de irlandês contrário totalmente à Inglaterra que tem até hoje. Irlandês que não põe o pé em Londres, não está ali do lado, rapidinho vai, mas não querem porque vê o explorador de centenas de anos, sabe? Joyce não era assim, ele não era radical nesse sentido. Bom, pessoal, vocês viram lá no mapa de Dublin que eu marquei ali onde tem uma estátua na parte norte, ímpar, que é o centro de Amy Joyce, aqui está a fachada e aqui uma imagem de dentro. E eu coloquei aqui porque é uma história, esse centro, além de ser o centro de Amy Joyce, é uma história interessante porque vai reverberar no Ulisses, a história dessa casa com Joyce. É o seguinte, o endereço dessa casa é número 7, Eccles Street, Dublin 1. Em 1909, Joyce já havia escrito Dubliners e estava num perrengue para tentar publicar o livro. Já não morava mais na Irlanda, já estava com a Nora, inclusive já tinha dois filhos, os dois filhos dele, o Giorgio e a Lutia. E aí ele retorna a Dublin tentando publicar o Dubliners e encontra nessa visita que ele faz a Dublin, depois de alguns anos fora, desde 1904, que ele está fora, ele retorna, ele encontra um amigo das antigas, assim, do tempo de faculdade, colégio, e esse amigo malandramente fala, olha, você quando já estava namorando a Nora, ela flertou comigo, alguma coisa assim, alguma coisa, alguma história maliciosa envolvendo a Nora, a mulher do Joyce. Nessa época, acho que eles não eram oficialmente casados, eles casam um tempinho depois. Gente, para que foi? Joyce já estava com autoestima um tanto quanto lá embaixo, porque não conseguia publicar, o livro de contos demora a ser publicado, está visitando a cidade que ele criticava tanto, mas que afinal de contas mora no seu coraçãozinho, e fica sabendo uma história que já namorando ele, a Nora teria flertado com esse amigo. E aí, ele vai para essa casa, que é a casa de um outro amigo, chamado John Francis Byrne, bebe todas com ele, eles saem, bebem todas nos pubs, quando voltam, o dono da casa perdeu a chave, precisa pular uma mureta ali, entrar por uma janela para abrir a porta por dentro para ele. E essa história, que depois Joyce se lembra com muito humor, está em Ulisses, e essa casa é o endereço da família Bloom, no Ulisses, do Leopold, da Molly. Em 1909 ainda, isso era, acho que setembro, em novembro, Joyce retorna para Dublin, fica tudo bem com a Nora, tá pessoal, foi só uma noite, mas é um episódio na vida dele que foi interessante porque vai para o romance, vai para o Ulisses, Joyce faz muito isso de pegar um fragmento, um dia da sua vida, alguma coisa que foi banal e transformar literariamente e incluir na sua narrativa. Ainda em 1909, ele volta para Dublin e volta daí num status, assim, de empresário, de empreendedor. Ele estava morando até então em Trieste, uma cidade que agora faz parte da Itália, naquele tempo acho que fazia parte da Áustria e Itália, era um pouco confuso, e ele volta para Dublin para abrir um cinema de uns empresários de lá, de Trieste, que queriam abrir o primeiro cinema de Dublin, na Irlanda. Foi um empreendimento de James Joyce também. Eu acho que a gente pode chamar como era italiano, Tine Volta, não sei se poderia ser assim, mas, então, só para dizer para vocês que esse ano, essa casa, acabam sendo muito importantes. Um ano depois, o cinema não deu lucro, fecha, e nesse ano também, de 1909, parece que o Dublinense vai conseguir ser publicado por uma editora de lá, Dublinense, mas um ano depois também, o impressor, que faria a impressão, suspende, é muita contrariedade em relação a críticas que Joyce escreveu. Hoje a gente lê os contos e não tem tanta crítica, mas para aquela moral, para aquela sociedade paralisada mesmo e preconceituosa, se sentiram muito ofendidos. Então, o livro foi muito criticado, ali a palavra revival, para mim, está cortada, mas a gente sabe que é revival, tá, pessoal? Só para falar mais um pouquinho dessa, desse movimento, que afinal foi importante, é importante até hoje na Irlanda, né, que resgatou a cultura irlandesa, ancestral, era a tentativa, e criar uma nova identidade para o irlandês, isso foi importante. E aí, aquilo que Joyce não quis participar, porque achava que esse pessoal estava olhando para o passado, ele queria olhar para o futuro, queria a Irlanda do futuro, nessa época, então, JJ já tinha o seu projeto literário. Ali eu coloquei uma foto do interior, é do condado de Wicklow, na verdade, mas só porque o Irish Literary Revival, tinha uma predominância de temáticas de camponesas. Joyce dizia que eles ficavam só escrevendo histórias de camponesas, ele não queria isso, ele é um escritor extremamente urbano, né, ele gosta de escrever histórias fixadas nos centros urbanos. E ali embaixo, eu coloquei para vocês verem uma placa de como está tudo na Irlanda, na República da Irlanda, tá, na Irlanda do Norte, daí é Inglaterra que manda outra história. O gaélico aparece em cima de toda a sinalização, depois vem o inglês. Alguém entende o que está em gaélico só porque está em inglês embaixo, né, a maioria das pessoas, assim, falando por mim. Essas placas, na verdade, são de Limerick, mas vale para ficar como exemplo para vocês, ó, olha ali naquela da direita, Universe of Limerick em cima é como se escreve em gaélico. E na da esquerda, para mim, que está tapado, mas acho que é City Center, né, só para vocês terem um exemplo mesmo. Ficou assim até hoje, é uma forma de valorizar, né, já pensou se aqui no Brasil a gente tivesse um Brazilian Revival, teria que ser em português, né, e as nossas placas tivessem o Tupi, Guarani, as línguas indígenas, porque é mais ou menos isso que aconteceu com o gaélico e com a gente aqui também, né, a gente não se dá conta, mas passou por tudo isso. quando eu lembrei de uma série que é sobre a Rainha Vitória, e aí na série aparece o episódio da Grande Fome e a Rainha Vitória toda piedosa, mandando alimentos, e uma das grandes queixas que a Irlanda tem, tem muitas queixas, né, mas uma das grandes queixas em relação à Inglaterra é que teria sido muito fácil mandar alimentos num barco, não precisava nem ser um navio muito potente, é muito perto, e a Inglaterra permite que pessoas morram a míngua. Foram cerca de nove anos, entre 1905, quando o Joyce termina o livro, ou melhor, termina não, coloca para publicar pela primeira vez, porque na primeira tentativa de publicar eram doze contos, e esse livro passa por mais de quarenta editoras, sendo censurado, pedindo que Joyce corte as partes mais ofensivas, e ele, muito orgulhoso e seguro de si, mas ele faz alguns cortes, faz algumas concessões, e nunca estava bom, ao longo de nove anos. Em 1905, ele faz a primeira tentativa, e em 1906, ele acrescenta aos contos Uma Pequena Nuvem e Dois Galanteadores, por essa tradução aqui, e em 1907, ele escreve Os Mortos, A Recusa das Editoras. Bom, Edna O'Brien vai falar que cada conto era como cada família infeliz, era ofensivo, e era ofensivo de uma forma diferente. A Edna O'Brien escreve uma biografia comentada sobre Joyce, cadê? Aqui. uma biografia sobre Joyce, e, pessoal, para quem é interessado em literatura irlandesa contemporânea, também fica a dica, a Edna O'Brien, ela não escreve só biografia, ela escreve literatura, é uma escritora muito profícua, que está fazendo muito sucesso na Europa, enfim, na Irlanda, muito. Enfim, está vendendo bastante, e é uma senhora, assim, escreveu bastante sobre Joyce. Eu vou utilizar bastante aqui, porque, a partir das biografias, a gente sabe muito desse processo de escritura e decomposição do Dubliners. Finalmente, é publicado em 1914, olha só, pronto, ou melhor, quase pronto desde 1905, né, primeira tentativa. E aí, é publicado pelo editor original, o Grant Richards. E olha, aquele pedaço da frase, ele, julgando o clima moral menos severo. Pessoal, 1914, ele está estourando a Primeira Guerra Mundial. A Europa está em frangalhos. O mundo nunca tinha visto uma guerra até então que tivesse tantos países participando da guerra. Ninguém estava sabendo muito o que ia acontecer com o futuro, o futuro incerto. Aí, o editor, o primeiro, que era amigo do Joyce, o Grant Richards, eles têm muita troca de correspondência. Olha e fala isso. Agora, acho que o clima moral está menos severo. Tipo, o mundo está ruindo. Ninguém vai se importar com alguns contos falando mal de Dublin. É mais ou menos por aí. Ah, eu passei aqui os slides, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa em relação à data de nascimento do Joyce. Está aqui. 1882. Só para a gente se situar, eu queria fazer esse exercício com vocês de lembra o que está acontecendo no Brasil em termos de literatura? Porque a gente, às vezes, fica falando aqui James Joyce, Irlanda, está muito longe, mas aqui no Brasil, a gente, quando o Joyce nasce, a gente já tem um acontecimento muito importante na nossa literatura nacional. Alguém lembra? Não é exatamente no ano, pessoal. É mais ou menos. Bom, vou falar porque eu falei muito e avancei muito no horário. Não vou esperar mais vocês. É 1881, Machado de Assis está inaugurando o realismo do Brasil com memórias próximas de Brascubas. Só para a gente se situar, tá? Fazer esse... O que está acontecendo na Irlanda? O que está acontecendo aqui? Outra biografia que eu utilizo muito e queria mostrar para vocês, isso, Alberto, isso aí, é do Richard Elman. Ah, cadê? Aqui. Richard Elman escreve essa biografia com muitos dados históricos, muitas imagens, e que nos ajuda muito a entender o contexto, o contexto histórico, social, em que Joyce publica, escreve, enfim, e vejam que ele meio que tentou ser maior que Ulisses e acho que até conseguiu ou ficou empatado. Olha só. A característica mais especial dessa biografia do Elman, além de ser muito completa e de me ajudar muito em termos de situação, contexto histórico, é que quem ajuda o Elman a escrever é o Stanislaus, o irmão querido do Joyce que morou muito tempo com ele. Então, teve uma grande ajuda. Em relação ao auto-exílio a que Joyce se impõe aos 22 anos, muito se fala, porque afinal ele sai da Irlanda, mas ele não sai da Irlanda, né? Ou melhor, a Irlanda não sai da cabeça dele. Elman fala que ele sai para ter a medida de si mesmo e do seu país. Ele precisava tomar as medidas do mundo mais alheio para poder enxergar a Irlanda. A Edna O'Brien vai falar que a Irlanda vai se tornar o fermento da imaginação do Joyce com os esteios gêmeos da memória e do exílio. E Peter Gay em um artigo sobre Joyce, sobre a obra do escritor, vai falar que em certo sentido Joyce nunca saiu. Tem uma entrevista no final da vida dele em que ele teria perguntado para ele o senhor consideraria voltar a morar na Irlanda e ele teria respondido mas alguma vez eu saí publicado em 1914 e fala principalmente a uma crítica do Joyce quanto a paralisia na Irlanda e aí é uma paralisia espiritual porque o espírito do irlandês está preso pela igreja católica intelectual porque o irlandês não teve tanto acesso a educação e cultura já que era uma colônia até quando o Joyce publica ainda é colônia ainda é uma Irlanda que é unificada não está dividida e moral porque tudo era heresia tudo era tabu tudo era pecado crítica à igreja católica e ao código moral restritivo o pessoal não tem nenhum conto específico em que a gente possa dizer ah aqui Joyce está falando da questão da colonização e de como a Inglaterra foi perversa para a Irlanda não tem mas dá para inferir que ele está falando disso o tempo todo já que ele está criticando o caldo cultural no qual a Inglaterra chega no início do século XX quando a gente fala de Dublinenses a gente fala das epifanias que são momentos reveladores e sempre se comenta sobre os contos de Joyce e sobre os contos do modernismo em geral são momentos reveladores que podem ser reveladores para o protagonista para algum personagem do conto ou para o leitor de novo fazendo a ponte aqui com o Brasil quando a gente fala de conto moderno e epifania na literatura brasileira que nome vem a cabeça deixa até o fim do slide aqui para ver se vocês lembram ou tem alguma ideia bom o conto fala os 15 contos do livro falam muito de defeitos e sordidez da Dublin de então tem a questão dos finais abertos que eu falava com a Marina no início que está me ajudando aqui são contos pessoal que numa primeira lida ou para quem hoje os leitores já são mais acostumados a finais abertos mas a primeira recepção dos contos numa primeira lida Clarice Lispector isso aí pessoal epifanias conto moderno muito bom obrigado são contos que numa primeira lida a gente chega no final do conto e pensa terminou mas era isso parece que está faltando alguma coisa é uma sensação de paralisia isso não é por acaso o escritor quer criar no leitor a sensação de vida interrompida vida que não chega num momento e não tem para onde ir pelo contexto ok como que ele vai criar literariamente uma sensação de estagnação do nada paralisação um final aberto funciona a gente várias vezes fica com essa sensação muito importante que os contos não são focados em ação eles são contos de atmosfera às vezes nada acontece é só o que está passando pela cabeça do protagonista pela cabeça dos personagens não são contos que tem uma ação ah esse conto é sobre tal feito tal acontecimento não e praticamente todos os contos tem como temática a solidão são protagonistas que estão isolados ou personagens enfim bom aqui você eu quero convidar vocês a olhar para os contos numa outra perspectiva para quem já leu para quem já leu algo do Joyce e para quem não leu lembrar desse meme eu escuto às vezes pessoal quem já leu as obras finais do escritor e depois vai ler os contos comenta poxa mas que diferença cadê o Joyce da inovação linguística cadê o Joyce ousado e difícil porque Joyce tem uma fama de difícil em Ulisses em Finnegan e aí os contos não né eles são relativamente narrativas mais simples bom você já aquilo que eu escrevi ali em cima vocês já viram um meme né o começo deu um sonho barra e deu tudo certo agora em 2022 a gente está vivendo deu tudo certo para o Joyce Joyce é um cânone entrou para o cânone da literatura anglo anglófona tem estátua tem tese de doutorado sobre todos os países do mundo lêem tem tradução tem tradução premiada enfim então deu tudo certo né inclusive muitos países do mundo comemorando o Bloomsday e eu gostei muito que o nosso curso caiu em junho porque é uma forma um pouquinho antes o Bloomsday um pouquinho depois é uma forma da gente abraçar o Bloomsday e aqui eu vou considerar que algumas pessoas estão chegando agora em Joyce e vou explicar que o Bloomsday é porque o Ulisses o romance ele acontece todo em um dia só que é o dia 16 de junho e Bloom é o nome do sobrenome da família protagonista então passou-se a comemorar o 16 de junho como o dia dos Bloom o Bloomsday mundo afora não é só na Irlanda aqui no Brasil tem enfim e aí eu coloquei ali para vocês pensarem por essa perspectiva convidar vocês a pensarem os contos por essa perspectiva de que quando o Joyce escreve Dubliners é o começo de um sonho gente ele está pobre jovem sem perspectiva nunca tinha publicado não sabe se vai conseguir publicar se publicar não sabe se vai ser sucesso de crítica e de público e não foi nem de crítica nem de público o Dubliners quando é publicado foi a tiragem mínima que a editora fazia se não me engano menos de 500 cópias dessas menos de 500 ele mesmo teve que comprar 120 livros detalhe ele não tinha dinheiro ele teve que comprar 120 livros com dinheiro emprestado então ele fica empacou sabe os livros ele fica sem vender ainda com dívida ele vivia pedindo dinheiro emprestado inclusive essa é uma característica do Joyce e não pagando tá então os contos hoje a gente sabe que deu tudo certo mas esse escritor não tinha ainda como ser ele era muito jovem para ter a maturidade do escritor de Ulisses também então eu vejo o Dubliners como o primeiro degrau da carreira do escritor e inclusive um degrau importante para que depois ele tivesse maturidade e confiança para ousar para fazer um Ulisses para fazer um Finnegan mas claro são narrativas bem mais simples se a gente for comparar Terme da Silva Braga como eu separei três contos para a gente fazer uma análise mais detalhada eu queria passar rapidão com vocês por todos eles exceto esses três que a gente vai ver detalhadamente As Irmãs é o conto que abre e coincidentemente também é o conto que foi o primeiro que ele escreveu ele publicou num jornal local no dia 9 de janeiro de 1904 nesse eu não vou entrar porque a gente vai ver a análise literária vamos aos contos então um encontro pessoal o protagonista é um menino é um conto que lembra e faz referência muito às narrativas de faroeste americanas americanos em cavalos indo pegar terras de índios nesse conto três meninos matam a aula num dia ensolarado e vão caminhando vão caminhando até um lugar distante da cidade que eles não conheciam lá por uma de tantas eles estão cansados sentam e são abordados por um senhor bem mais velho que chega perto desses meninos e começa com um papo muito inadequado eu falava antes de começar a aula sobre esse conto com a Marina e é um assunto totalmente inadequado para a idade do senhor abordando esses meninos primeiro ele pergunta vocês têm namorada e nisso ele se mostra muito livre muito moderno porque uma cidade como Dublin cheia dos seus tabus não é falar de namoro não era uma coisa muito comum ainda mais um senhor falar com meninos assim de colégio e os meninos desconversam quando ele pergunta se você tem namorada ele ah aposto que você tem namorada e aí os meninos desconversam e ele muda completamente o tom parece que fica invocado e fala se eu souber que você tem namorada eu daria uma surra eu acabaria com você se eu soubesse eu adivinhasse muda completamente o tom sai para um lado mas ainda dentro do campo de visão dos meninos e tem uma atitude inadequada que choca essas três crianças o conto todos os contos na verdade eles têm muitas elipses eles não não está tudo escrito algumas coisas o leitor tem que preencher mas a gente pode deduzir que nesse conto acontece uma cena de masturbação desse senhor e choca totalmente esses meninos a gente vai ver mais sobre esse assunto na próxima aula o conto arábia também tem um protagonista que é um menino jovem parece muito o menino de um encontro o protagonista e também parece muito de as irmãs e esses três protagonistas lembram muito o James Joyce jovem um menino que priorizava muito mais ficar lendo e ficar estudando em casa do que brincar e ter uma vida mais ativa como os outros meninos tinham era meio nerd se fosse hoje o Joyce poderia ter sido chamado em Arábia um menino está meio apaixonado por uma irmã mais velha de um amigo é irmã mais velha de um amiguinho dele da escola e ele quer comprar um presente para ela num bazar que chega na cidade detalhe esse nome Arábia é o nome do bazar e é o nome de um bazar que passou por Dublin quando o Joyce era jovem quer dizer ele aproveita ele aproveita coisas que ele guarda na memória dados do passado e inclui na sua literatura bom esse menino é totalmente frustrado porque lembrem a gente está falando aqui de desejo que são interrompidos do nada e não consegue comprar nada para ela tem o seu momento de epifania no final do conto se a gente aceitar esse conceito o que mais que eu posso falar da Arábia também tem uma menção a masturbação do menino daí em relação a esses meninos e essas cenas que a gente poderia inferir como sendo cenas de masturbação isso poderia estar tranquilamente associado ao desenvolvimento da sexualidade deles desses pré-adolescentes ao reconhecimento do próprio corpo da intimidade como o corpo está mudando e não teria problema nenhum mas nesse contexto de contexto social em que há muito moral vitoriana pecado católico culpa católica isso começa a soar um alarme que é um problema é um problema é algo errado que está acontecendo porque é um assunto que era tabu e do qual não se podia falar provavelmente é algo que Joyce teve que fazer uns cortes durante aqueles nove anos de censura e algumas das elipses talvez isso eu estou dizendo nem em lugar nenhum mas talvez antigamente elas nem fossem tão elipses assim precisaram ficar meio aberto meio dando a entender por conta da censura bom Eveline é um outro conto que a gente vai ver na próxima aula Depois da Corrida é um conto totalmente cíclico e ser cíclico nesse livro nos diz muito muitos contos são o cíclico dá uma ideia de que termina onde começou ou seja está estagnado está parado não saiu do lugar é aquela sensação de uma narrativa que rodou e não aconteceu nada o protagonista depois da Corrida se chama Jimmy Doyle eu coloquei esse nome aí para eu não esquecer de comentar com vocês olhem a semelhança de sonoridade com James Joyce Jimmy Doyle encontro pessoal que é um gênero narrativo conciso ainda mais um livro de contos que o escritor teve nove anos para lapidar nada é por acaso é um texto conciso em que nada sobra conto se o escritor escolhe colocar e isso acontece várias vezes nos contos em As Irmãs tem um James várias vezes aparece o nome dele será que o escritor está nos dando pistas de que são narrativas semi-autobiográficas será que a gente pode ler isso talvez dois galanteadores e uma pequena nuvem são os dois contos escritos depois quando ele está morando em Trieste dando aula de inglês vivendo lá já tinha saído de Dublin dois galanteadores eu gosto desse título porque naquele naquela tradução do Ocheia que foi para vocês do Galindo eu não lembro como está dois galanteadores esse título no inglês é Two Galants mas no Ocheia se não me engano está Dois Galãs em determinado ponto da narrativa o narrador vai esculachar completamente os dois protagonistas então me parece que para galãs eles não não combina mas para galanteadores sim porque a história é sobre dois jovens que vivem de apostar em cavalo uma prática muito comum em Dublin na Irlanda toda ainda até hoje jogo de azar apostar enfim não sei se dá para chamar de jogo de azar mas apostar em corrida de cavalo eles vivem disso e nesse conto eles estão tentando extorquir um dinheiro para apostar de uma menina que trabalha como empregada numa casa então eles são meio pessoas não muito legais assim por outro lado a tradução do título como Dois Galãs seria muito irônico e ironia faz muito parte do texto de Joyce também A Casa de Pensão A Casa de Pensão é um conto em que Joyce começa a mostrar como ele faz o tratamento do feminino que depois ele vai mostrar muito do tratamento do feminino em Ulisses e o feminino em Joyce é sempre superior A protagonista é a dona a senhora Mooney que é dona de uma pensão ela é muito esperta e sagaz e coloca a filha jovem e bonita para atender na pensão quem fica na pensão nessa época e uma pensão nessa época que os contos são escritos é um lugar onde ficam caixeiros viajantes pessoas que moram ali nos arredores de Dublin e vem ficam a semana inteira na cidade vão fim de semana para casa quer dizer são homens se ela põe a filha jovem para atender para atrair mais clientes ela está com está com ideias aí em relação a usar o corpo da filha e essa é uma época em que o corpo é muito banido muito obediente muito domado para dizer assim o corpo não é nada livre no início do século XX na Irlanda talvez em poucos lugares o corpo tenha sido livre no início do século XX né por sua vez a filha também sabe jogar com seu charme e consegue um marido dos hóspedes que ela escolhe lá na pensão isso tudo no nosso olhar de leitores de 2022 século XXI eu vejo como um tratamento muito positivo do feminino mas na época pode ter sido recebido como nossa olha como ele está tratando as mulheres dizendo que uma expõe a filha a outra filha que vai e consegue um marido gente quem é uma personagem feminina super famosa do Joyce que conseguiu o marido para si se não é Molly Bloom que fez Leopold a pedir em casamento e aí termina Ulisses com ela respondendo eu disse sim quer dizer é uma ideia que está já na cabecinha de Joyce uma mulher emancipada moderna que vai atrás do que quer eu tenho uma opinião de que a Polly é uma pré Molly Bloom a Polly é a menina filha da dona da pensão Uma Pequena Nuvem Uma Pequena Nuvem junto com dois galanteadores são os dois contos em que Joyce mais faz menção a cidade em termos de nome de rua tem citação de nome de rua as personagens estão caminhando por Dublin desenham Dublin interessante que ele tem escrito esses contos fora de Dublin partes complementares o protagonista é o Mr. Farrington e nesse conto é o único conto em que aparece violência física de fato ou melhor menção a violência física não chega a se concretizar em todos os outros é um ambiente de extrema violência porque é um ambiente impeditivo da vida dos sonhos dos desejos da manifestação dos desejos mas é uma violência simbólica por isso eu usei aquele conceito nesse conto a violência parte para a questão de ser física ou melhor intenção de bater mesmo é um senhor que trabalha num escritório o dia inteiro não vê a hora de sair para beber num pub não tem dinheiro tem que pedir o salário adiantado não consegue quer bater no chefe sai penhora um relógio bebe todo o dinheiro quando chega em casa a família não tem o que comer porque ele também gastou tudo e não levou o que comer e ele pergunta para o filho está bravo porque o fogo da lareira apagou está muito frio ele pergunta para o filho onde está a esposa e a esposa está numa missa à noite e isso é uma crítica de Joyce porque à noite missa a igreja impunha aos seus fiéis uma rotina de atenção que as pessoas não tinham não tinham tempo nem para si próprias para trabalhar e cuidar dos tantos filhos que tinham em função da própria igreja também então é uma crítica em relação à religião a recorrer à bebida enfim e tem a parte da violência nesse conto Terra é um dos contos mais interessantes que eu acho em Terra eu entendo que Joyce faz uma volta assim aquilo que ele negou lá no Irish Revival de voltar para mitologia a protagonista é Maria e a forma como Joyce como narrador descreve essa protagonista é exatamente ele cria na nossa cabeça a imagem mental que a gente tem de uma bruxa é uma senhora de uma certa idade curvada com um nariz que a gente iria associar a nariz de bruxa mexendo um grande panelão caldeirão barra caldeirão é interessante porque parece então que a Maria é uma criatura vinda de uma outra época viver na modernidade da Dublin do início do século XX era moderna e por que que eu digo que ela vem de antigamente porque isso de bruxa que a gente associa muito em função de filmes e do que a nossa cultura nos incutiu mas há o primórdio dessa mulher que tinha sabedoria para mexer com ervas um caldeirão muito ligado à natureza é da cultura celta né e a cultura celta já não não vigorava não existia na Irlanda há muito tempo então parece em determinado momento nesse conto terra que a Maria é uma personagem de um tempo um tempo em que a mulher celta tinha poder e tinha seu conhecimento lá das misturas vivendo numa outra época e isso faz com que ela esteja completamente desconectada ela vive numa pensão numa pensão não ela vive numa lavanderia é uma lavanderia que várias mulheres vivem lá e trabalham existiu mesmo em Dublin uma lavanderia que acolhia prostitutas e mulheres que tinham engravidado fora do casamento que a família jogava pra fora em função da moral restritiva essa lavanderia da Dublin tem o mesmo nome da lavanderia do conto é Dublin Lamplight alguma coisa assim e só que na lavanderia real da Dublin ela era comandada por protestantes na lavanderia do conto também porque a Maria é católica e ela se sente muito incomodada de morar no meio daquelas protestantes mas ela até já está se acostumando e aí a Maria tem umas coisas interessantes ela sabe muito como viver no meio de muita gente os celtas viviam em grupos eles não tinham isso do privado né a Maria por exemplo ela é responsável por alimentar essas mulheres as lavadeiras e ela olha um bolo e ela sabe direitinho como cortar o bolo de forma que todas recebam uma fatia igual ela também é muito esperta em relação a logística ela está indo o conto a história que ela está indo passar o Halloween na casa da família que ela foi babá dos filhos os filhos já estão adultos já tem até filho e aí ela foi escanteada para essa lavanderia porque ela ficou solteirona ela não tinha emprego vai morar lá na lavanderia ela está indo passar esse dia que é de festa do Halloween Halloween a origem é uma festa celta de agradecimento pelas colheitas guardar os grãos para viver o inverno final de outubro a Maria sabe exatamente quanto tempo ela vai levar no deslocamento para pegar o bonde no entanto ela é inadaptada no trato com as pessoas da modernidade ela é lograda no ônibus um senhor que senta do lado dela parece que roubou o bolo que ela comprou para levar mas ela não tem certeza porque ela é tolinha em relação a tudo que é da lábia da modernidade sabe e aí quando ela chega na casa as crianças da casa estão fazendo uma brincadeira típica do Halloween moderno da festa de agora que tem abóbora aranha roxo laranja e preto porque assim o Halloween é uma festa pagã celta originalmente mas a igreja católica se apropriou de muitos desses ritos então algumas coisas foram acrescentadas outras foram retiradas e uma coisa que foi acrescentada na festa do Halloween para as crianças é uma brincadeira em que tem três potes uma criança é vendada e girada para ficar tonta e tem que escolher um dos potes e daí é uma brincadeira premonitória nos três potes tem que ter ou uma bíblia e daí a criança a mocinha ah então vai ser freira vai ser padre ah no outro pote tem uma aliança ah vai encontrar alguém vai casar e no outro pote tem água hum vai viajar a Irlanda é uma ilha cercada de água naquele tempo viajar passava pela água as crianças convidam a Maria para fazer a brincadeira ela que vai ser vendada e girada a Maria é infantilizada assim pela família essa que ela cuidava ah só que as crianças fazem uma um trick né do Halloween e colocam uma coisa pastosa e ruim de pegar num dos potes no pote que a Maria vai escolher ela toca a mão e fica sem saber como lidar esse poderia ser um momento de epifania mas a Maria é uma personagem totalmente paralisada em um outro tempo é essa a ideia eu falei tudo isso porque eu realmente gosto bastante desse conto acho que ele desdobra muitas possibilidades de interpretação e porque eu queria chamar atenção para essa tradução do título em várias outras traduções ele está como argila o original é clay clay significa sim argila mas eu gosto muito que o Guilherme da Silva Braga escolheu terra porque se a gente aceita essa interpretação de que a Maria é parte de uma cultura celta a terra é muito cara para os celtas os celtas todos os rituais são em relação à natureza a terra a fertilidade da terra então me parece muito adequado bom um caso doloroso fala principalmente de solidão dia de era na sala do comitê é o único conto que fala em política uma mãe é baseado num evento que o Joyce viveu fala das artes em Dublin e de como as artes estavam também sendo sucateadas a arte irlandesa em si Joyce antes de tentar fazer medicina em Paris e antes de se decidir por ser um escritor em prosa ele tentou ser ele pensou em ser poeta escreveu poesia publicou e antes disso ainda ele tentou ser cantor é e aí Joyce participou de alguns alguns circuitos de canto de apresentação com música com musicistas e numa dessas apresentações ele vê uma pianista no intervalo levantado nada e sair correndo e não voltar para o segundo ato junto com a mãe e o conto é isso é essa história e essa história mais uma vez Joyce mostra como ele tem um tratamento especial e sagaz em relação ao feminino é uma mãe que naquele momento vê que a filha está sendo lograda não vai receber o que foi combinado em contrato por tocar em determinado evento e ela reclama na hora do intervalo e impõe se não me for pago o que foi combinado minha filha não participará do segundo ato e não é pago e elas saem às pressas talvez nem tenha sido isso que aconteceu mas olha que interessante que Joyce tenha escolhido mostrar uma mulher que se impõe e não é porque ela era solteira ela tinha marido mas o marido está paralisado graça é um conto que fala de religião que a gente vai ver mais um pouquinho sobre ele no terceiro dia rapidamente e os mortos foi escrito quando Joyce trabalhava num banco em Roma partes e é o último conto a gente vai ver no terceiro dia também pessoal as irmãs um encontro e a Arábia são os contos da infância numa separação sugerida por Joyce Eveline depois da corrida dois galanteadores a casa de pensão e uma nuvem compõe um grupo de contos que se referem aos contos da juventude partes complementares terra um caso doloroso Joyce classificou como os contos da maturidade eu estou incluindo os mortos nos contos da maturidade acho que pode acho que Joyce aceita dia dia de era na sala do comitê uma mãe e graça são os contos da vida pública que se referem respectivamente a política artes e religião um dos motivos lá quando estava sofrendo censura nove anos para publicar além das coisas ofensivas que as pessoas achavam que Joyce tinha escrito sobre a sociedade da blinense um dos motivos é que os contos tinham que ficar nessa ordem porque ele pensou os 15 contos como o ciclo de vida de uma pessoa então são 15 contos divididos em 4 grupos por sugestão do próprio JJ aqui eu chamo atenção a quão interessante é isso de que Joyce está escrevendo sobre o local mas ao mesmo tempo ele está escrevendo sobre o universal ele pensa nas fases da vida de um indivíduo e aí é um indivíduo que pode ser de qualquer lugar do mundo homem ou mulher e aí Obrigado.